A gente prometeu que nós fazia esse retorno à Fazenda Pilar, conversar com o Toninho Flávio. O vídeo que nós gravamos o primeiro já ultrapassa os 100 mil visualizações. E o pessoal pediram muito que eu retornasse para a gente conversar com o Toninho Flávio. Ouvi dele as experiências, porque muitos criadores do Toninho Flávio gostaram das suas experiências, do que se passou. E hoje eu vindo aqui, numa data diferente da época, chuva trazendo a riqueza para o campo, o desenvolvimento do município. O secretário, como é que está a situação hoje? A avaliação que você faz, tanto no inverno, e o que é que os produtores conseguiram produzir com essas chuvas? Boa tarde, meu amigo Itamar. Hoje é bem melhor, porque naquele tempo a gente segura o gado com a ração balanceada e pastagem nativa seca. Hoje você está vendo um negócio disso aqui. Tudo verde, o leite aumentou. A ração a gente continua dando, porque aqui eu não paro da ração, é o ano todo, mas que é só em pequena escala. Naquele tempo eu acho que eu dava dois ou três baldinhos, dependendo de cada animal, né? Que eu dou dependendo do leite que a vaca produz. Que a base hoje, o milho, é indispensável ao alimento da vaca de leite. Eu diria que a proteína com resíduo, ela é muito boa também. Mas se ele puder comprar a soja e misturar com o resíduo e adicionar o sal mineral, é resultado matemático. É matemático, é dois mais dois, pronto. Não tem o que dar erro. É só fazer a ração mais ou menos balanceada, né? 30% de proteína e energético, acrescenta no energético, pronto, é fatal. Além dele dar essa ração balanceada, ele pode aderir, que tanto que ele possa ter, vamos dizer assim. Ele tem o palha, é misturado, tem a palma, alguma coisa desse tipo? Excelente, excelente. A palma é um alimento excelente também. Como o silo, hoje a gente trabalha muito com silagem também, né? Eu não faço aqui silo. É o capinho, né? É, eu não faço, eu não faço silagem. Mas tem muitas, muitas pessoas que fazem silo e dá certo. Essa é a ração resíduo? L22 e milho. Ração L22 e milho. Essa é a ração da tarde ou da manhã? Dos dois, de manhã à tarde. De manhã à tarde, você passa para cada uma das vacas? É um baldinho desse aqui. É um baldinho desse. Aí tem um sal mineral aí que a gente bota também. O sal mineral vem depois e vem misturado com ela? É misturado. Bora? Bora. Beleza. Tá cheio, agora não chegou outro, né? Eita, o baldinho cheio. Aqui tem quantos litros esse balde aí? 150. 50 litros. Mas dá... Dá 3 ou 6 tais. Certo. Estou de 150 litros de leite à tarde, né? É. As vacas, elas melhoraram a produção nesse período agora? Eu verão dar mais leite do que agora, né? Porque eu dou mais ração e agora dou só um cheiro em ração. Ah, sim, entendi. Que fartura, né? É bom para o vaqueiro tirar leite de uma vaca que é boa de leite. Ou tanto faz, ela dá 1 litro como dá 10 para fraltear. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto